A história de uma companhia pequena tinha um sonho e o sonho desta companhia pequena é que ela queria ser grande. Não sabia muito bem como, mas ela queria ser grande. Era uma empresa que na altura tinha 1,5%, depois 2% de cota de mercado, na área, portanto, dos combustíveis, na área da indústria da energia. Era muito complicado o crescimento na altura, até porque as posições consolidadas das grandes marcas era uma posição muito consolidada, muito histórica. Havia marcas que estavam no mercado em Portugal há mais de 50 anos e era difícil. E, além do mais, uma companhia como a Repsol, então a Repsol Portugal, tinha também ali um certo estigma. O estigma, aquela coisa de que de Espanha nem bom vento, nem bom casamento, não deixava de ser uma pequena companhia espanhola que está agora aqui em Portugal a ver o que é que estes querem. Bom, na altura, eu recordo-me que éramos poucos, havia uma grande vontade. A companhia celebrava de forma efusiva cada vez que conseguia que um revendedor, um dealer da concorrência vinha para a companhia ou cada vez que se comprava um terreno, cada vez que se fazia um posto, que eram tudo momentos de grande celebração. Portanto, nós, na altura, eu recordo-me que festejávamos aquelas pequenas vitórias como se aquilo fosse uma espécie do campeonato do mundo, não é? Portanto, esta é a primeira parte da história. De facto, é de uma companhia, uma companhia pequena, que tem falta de recursos, tem falta de processos, tem falta de sistemas, tem uma equipa pequena, com muita vontade, mas que, no fundo, é isso tudo, não é? Portanto, esta é a primeira parte da história que eu queria contar. Portanto, uma empresa pequena com um sonho muito grande. Isso acontece muito na vida, não é? Isso acontece nos países, nas famílias, nos indivíduos, não é? Depois aparece, depois começa a segunda parte da história e é este grupo, este pequeno grupo, tenta convencer, de uma maneira objetiva, tenta convencer a sua casa matriz, a casa mãe, a Espanha, a grande Repsol em Espanha, que já era uma companhia com mais de 50% de cota de mercado, com cinco grandes refinarias, enfim, com um historial, não é? Tenta convencer a casa matriz que, bom, tem que olhar para Portugal e tem que investir em Portugal. Nós, em Portugal, precisamos de crescer. Ora bem, na altura, era um bocado complicado, porque não havia nenhuma operação corporativa que pudéssemos dizer, olha, está ali, mais ou menos, a gente vê, nós podemos comprar a companhia A, ou B ou C, ou podemos integrar-nos com a companhia A, ou B ou C, não estava disponível. Portanto, aquilo, ao longo de alguns anos, nós andamos a ver se conseguíamos, de facto, um crescimento que fosse pela via não orgânica e tentávamos, mas não aparecia nada. Até que surgiu a oportunidade. Surgiu a oportunidade e, em 2004, nós tivemos a grande oportunidade de realizar uma grande operação corporativa, num valor superior a 400 milhões de euros de então, e que nos permitia dar um salto, mas um salto definitivo. Que, no fundo, uma companhia com um market share aproximado de 3% na altura, 3,3,5, estaria, digamos, a juntar-se com uma grande companhia que estava no mercado há muitos anos e que tinha 15, 16% de cota de mercado. Portanto, era uma transformação brutal. Portanto, assim foi, portanto, realizou-se o processo de compra e juntam-se as equipas. E, portanto, em 2005, começa um processo muito complicado, um processo também muito doloroso, onde nós temos que ver como é que vamos encaixar duas equipas, dois estilos, dois sistemas, processos diferentes, maneiras de jogar diferentes, maneiras de pensar diferentes, como é que nós vamos fazer isso. Portanto, eram daqueles exemplos onde 2 mais 2 não eram 4. E os 3% mais do nosso market share na altura da Repsol Portugal, mais os 15, 16%, aquilo somava 19, mais ou menos, mas o que já sabíamos era que dificilmente aquilo se poderia transformar em 20, 21, 22, porque tínhamos demasiados problemas e os problemas eram internos e eram muito importantes. havia de facto um choque cultural e havia necessidade de resolver e havia necessidade de realizar uma série de passos que necessitavam, entre outras coisas, alguma coragem. A companhia tinha feito, acho que muito bem, tinha feito de uma maneira profissional, tinha feito de uma maneira séria e também muito digna um processo de ajustamento na área do pessoal. Na altura, eu recordo-me que se tinha feito uma redução drástica de 1.200, 1.250 pessoas, praticamente até umas 700, num processo que eu acho que foi um processo sério, foi um processo profissional, foi um processo com uma digestão lenta, mas que se tinha feito, mas todas essas coisas, no fundo, deixam sempre, geram tensão, geram muita ansiedade e sempre aquela sensação de olhar para o futuro e pensar se de facto ali vai haver um futuro. Ora bem, nesta segunda parte da história, além do mais, havia também um problema que era um problema complicado e é que não apareciam os resultados. A equipa de gestão que tinha realizado a compra, a maior parte das pessoas já não estavam, já não estavam, portanto, já estavam noutras funções e algumas até já tinham abandonado a companhia, portanto, tinha-se realizado uma operação e o que também se estavam a ver era, estava-se a ver frustrado o resultado dessa operação. Os resultados não estavam lá, o mercado que nós havia um pressuposto de crescimento em termos de mercado e o mercado não estava a crescer, ao contrário, já estava a descer, todos os anos e todos os meses com relação ao mesmo mês do ano anterior, o mercado estava em contração, portanto, estava a reduzir, o que complicava muito as nossas aspirações, assim, lá vamos nós apresentar aqui melhores resultados. Portanto, não se viam os resultados, não se viam as sinergias, não se via o jogo de equipa, não se via o presente e, sobretudo, o que não se vier ao futuro. E esta é a segunda parte da história que acaba aqui e é, bom, com este cenário, o que é que nós vamos fazer? Eu penso que tínhamos todos os ingredientes para assegurar o fracasso a curto, médio prazo. Tínhamos todos os ingredientes, portanto, isto era aquele exemplo da tempestade perfeita, estava reunido ali. Portanto, tinha sido feita uma grande operação corporativa com uma série de pressupostos e não se estava a cumprir nenhum. As equipas de gestão que tinham realizado esse processo de compra inorgânico também já não estavam, portanto, também não iam defender a operação nessa altura e as novas equipas de gestão a única coisa que diziam e perguntavam o que é que vocês fizeram e qual é o futuro que nós vamos ter num mercado e a tempestade perfeita eram quatro coisas, não é? Eu não me lembro bem porque essas eram as variáveis que se contavam. E primeiro que dizia assim, olha, nós estamos num mercado que, do ponto de vista económico, todos os anos está a decrescer um bocadinho. Portanto, aqui houve uma equipa que disse que o mercado ia crescer e, desde que fizemos, desde que realizamos esta operação corporativa, o mercado não tem feito outra coisa do que não decrescer todos os anos um bocadinho. Portanto, esse é o primeiro pecado, não é? Qual é o segundo? O segundo é que o mercado em Portugal, do ponto de vista comercial, o único atrativo que ainda tinha é que do ponto de vista comercial ainda tinha uma margem que se considerava aceitável, uma margem comercial, que ainda era aceitável. Portanto, se é aceitável, num mercado em contração, a única expectativa é que essa margem possa reduzir. Portanto, esse era o segundo pecado, não é? E qual era o terceiro pecado? O terceiro pecado era já tinha sido feito o grande trabalho na área da redução dos custos. Portanto, se já tínhamos feito tão bem a grande redução dos custos, tínhamos os três ingredientes da tempestade perfeita e a pergunta número quatro é o que é que nós esperamos e o que é que nós vamos fazer então com esta operação em Portugal. Era uma pergunta muito complicada, até porque era muito lógica, não é? Depois do investimento, enfim, nos montantes que acabei de referir. Bom, esta é a segunda parte da história e a segunda parte da história recomendava então que tivéssemos aqui um processo e um projeto de choque, de choque. E, portanto, o projeto e o processo de choque era, olha, vamos fazer uma coisa que também é muito conhecida no mundo e no mundo da empresa. Vamos integrar tudo, não é? Vamos integrar tudo. É fácil. Nós temos aqui ao lado uma companhia muito grande que é a Repsol, a grande Repsol em Espanha, 50% do mercado, 5 refinarias, mais de 10 mil pessoas, negócios muito consolidados, uma grande história. Ah, vamos fazer uma coisa, nós vamos transformar a nossa filial portuguesa numa delegação da grande Repsol em Espanha. Portanto, integra-se tudo e é fácil. Uma vez que façamos esta integração, nós vamos ter sinergias, reduções de custos, portanto, vamos poder reduzir mais as equipas, mas vai ser muito mais fácil. Nós vamos ter uma organização, como agora pomposamente se diz, muito lean. Bom, e então, até contratamos uma empresa consultora para nos ajudar nesse processo, portanto, de emagrecimento e eu recordo-me que na altura, portanto, eu tinha sido nomeado administrador delegado e presidente do Conselho de Administração em setembro de 2007, foi quando assumi isto e recordo-me perfeitamente que na altura o que então era meu chefe, que nesta altura já se reformou na companhia há aproximadamente há um ano e meio e ele dizia-me, olha, só tens um mandato em Portugal, vais transformar a filial portuguesa na delegação número 9 de Espanha, portanto, a Espanha tem oito grandes delegações, Madrid, Barcelona, Coruña, Valência, Canárias, e Portugal tem todo o perfil de poder ser a delegação número 9, é fácil, portanto, tu és português, conheces, conheces as pessoas, conheces a empresa em Espanha, vives em Espanha, estás aqui, já sabes como é que isto funciona, tens mandato pleno, tens dois anos, dois, três anos, mas o objetivo aqui será transformar isto numa delegação, numa boa delegação da grande Repsol em Espanha. Bom, é verdade que no outro dia, já depois dele se ter reformado, eu organizei um jantar em casa e, enfim, ele depois me felicitava muito pelo êxito que nós tínhamos tido aqui em Portugal, que hoje em dia, enfim, é quase considerado um modelo de gestão dentro do grupo Repsol, ele dizia-me, não lembro-me, olha, de facto, estou muito satisfeito porque foi um, aquilo era um projeto muito difícil, mas, de facto, olha, parabéns, correu muito bem, disse, olha, no dia 3 de setembro de 2007, só te esquecestes de uma coisa quando me encomendaste esta missão de transformar a filial portuguesa na delegação número 9, só te esquecestes de uma coisa no dia 3 de setembro do ano de 2007. E ele sempre olhou para mim e disse, mas o que é que era? Olha, só te esquecestes que eu era português. Só te esquecestes desse pequeno detalhe. O primeiro ato de gestão, se se pode dizer que houve, foi, eu mandei suspender imediatamente, enfim, com algum apoio, com certeza, mas mandei suspender imediatamente o processo de racionalização que estávamos a fazer, nomeadamente com essa grande consultora, uma consultora, enfim, de renome mundial, que nos estava a ajudar nesse processo e disse, olha, nós precisamos aqui, como no basquetebol, um time out, eu preciso de um ano para ver aqui como é que estão as forças. em 2007. Portanto, aqui, em 2007, primeira parte, uma companhia pequena quer crescer, tem um grande sonho, quer ser grande, tem um medo, nós tínhamos um medo, na primeira etapa desta companhia, tínhamos um grande medo, um grande sonho e um grande medo e o medo era não chegar a sê-lo. Nós queríamos ser grandes, mas tínhamos muito medo, era não chegar a sê-lo nunca. A segunda parte da história é esta, nós já tínhamos realizado o sonho, mas a realidade era muito dura e, portanto, não sabíamos como é que íamos avançar. E agora entro na terceira parte da história. Então, o que é que nós fazemos aqui? E a terceira parte da história foi, conseguimos, talvez num ato de sobrevivência extrema, nós conseguimos que as pessoas na nossa companhia percebessem, primeiro, e sentissem, depois, que nós aqui tínhamos uma única oportunidade. Se isto fosse um disparo, tínhamos uma bala e se isto fosse um penalti, era um só, não tinha efeito de repetição. E, portanto, ou nós acertávamos ou tínhamos, digamos, um bilhete para destino incerto absolutamente garantido. E, portanto, foi nessa altura que nós, com a colaboração do IES e do professor Pablo Cardona e do Carlos Rei aqui presente e de pessoas que, enfim, tiveram aqui uma grande entrega, o caso do nosso amigo também, Pedro Heras, nós sentamos e dissemos, como é que nós vamos fazer isto? Como é que nós vamos resolver isto? E, então, surgiu o projeto que era, a nossa missão, chamamos-lhe Unir Forças para Crescer e tínhamos um objetivo, claro, que era, esta missão tinha um sentido de urgência. Não há, não há nenhuma missão no mundo empresarial se não tem um sentido de urgência. Se nós escrevemos uma missão e o Presidente ou o Administrador delegado assina por baixo a missão e aquilo fica nos quadros muito bonitos, pendurados nos gabinetes de madeira e depois, isso, isso, isso é muito pouco ou quase nada. A missão, para ser uma missão, ela precisa de um sentido de urgência. Nós tínhamos um sentido de urgência, essa parte nós tínhamos muito claro que o sentido de urgência estava ali e era mesmo uma questão de sobrevivência. Portanto, missão, sentido de urgência e compromisso total. isso é que era preciso. Então, o que fizemos foi, visualizamos qual seria a imagem de êxito, qual deveria ser o ponto de chegada tendo em vista que aquela era a base de partida e era uma base de partida muito complicada, era mesmo muito complicada. Nós tínhamos uma companhia essencialmente com as pessoas sentadas a olhar para dentro. As pessoas não olhavam pela janela para ver se os clientes passavam lá fora. As pessoas estavam mais preocupadas com o que estava a acontecer. o nosso médio e longo prazo era esta semana e a que vem, porque as pessoas não sabiam se na semana seguinte se calhar ainda tinham trabalho, porque a organização como um todo o que tinha era medo. Jogava com medo e para os que estão aqui que gostem de futebol sabem que as equipas normalmente são estados de ânimo. Os mesmos jogadores com o mesmo treinador com um estado de ânimo diferente podem fazer jogos que parecem o 8 ou o 80, não é? Portanto, a organização em si ela o que sentia era muito medo, muita desconfiança e muito medo. Tinha dúvidas sobre o presente e nem lhes digo o que é que se pensava sobre o futuro. Ora bem, nestes 7 anos, 2007-2014, com um projeto claro, com missões, com dependências partilhadas entre as distintas áreas, com uma unidade de objetivos, com um propósito comum, a companhia consegue várias coisas. A companhia estava num nível de resultados de 10, 10, 12 milhões de euros em 2007, num mercado que esteve sempre a descer até 2014, a companhia triplicou os resultados, está neste momento num nível de 35, 35, 40 milhões de euros de resultado recorrente anual, portanto, estamos a falar de um resultado perfeitamente estável. a companhia tinha 18, 19% de market share em Portugal, tem 25, e a companhia tinha um volume de garantias bancárias que são muito importantes para a solvência do negócio em Portugal, que tem algum risco na casa dos 40, 50 milhões de euros, em 2007, e hoje tem quase 150 milhões de euros. Em 2007, nós tínhamos o pior clima laboral da companhia a nível mundial, o pior, portanto, fazia-se o ranking, onde é que as pessoas estavam mais insatisfeitas com o projeto e onde é que as pessoas duvidavam mais do futuro? Em Portugal. Em 2014, a Repsol portuguesa tem o melhor clima laboral do mundo Repsol no mundo. É a primeira. E se vocês falarem, mas qual foi o milagre? Não foi nenhum milagre, isto é o milagre das pessoas e é o dia-a-dia. Portanto, aqui não houve nenhum grande processo de consultoria, não houve, não era o terceiro milagre de Fátima, nem o quarto, isto é o dia-a-dia, é o dia-a-dia. Mas um dia-a-dia muito claro, em que as pessoas sabem o que se espera delas, cada pessoa tem consciência de qual é o seu papel na empresa, as pessoas têm confiança, as pessoas têm um sentimento de presente, mas têm também uma confiança no futuro, as pessoas podem falar, a empresa é transparente, a empresa faz autocrítica, tem que fazer muita autocrítica, tem que ser transparente e tem que fazer muita autocrítica, é muito bom quando um líder aparece e diz, olha, nós fizemos isto tudo muito bem, mas a gente também se enganou, olha, enganamos aqui, aqui e aqui, e de facto, olha, enganamos, foi eu que me enganei, eu pensava numa coisa, saiu outra, a organização calibra muito bem esse tipo de coisas e portanto, eu acho que o que aconteceu em Portugal, e devo dizer que este tem sido um caso depois muito contado por aí fora, enfim, também em algumas escolas, eu que digo sempre é o grande plano estratégico é o dia-a-dia, o grande plano estratégico não é o desenho, é a implementação, e a visão das empresas ela está no coração das pessoas, está na mente daqueles que pensam, na mente daqueles que sentam, mas é no dia-a-dia, é no fazer, está no fazer, está no pensar, mas está muito no fazer, e portanto, eu o que posso dizer e vou terminar, para nós foi, este espírito de direção por missões, o objetivo da direção por missões, que finalmente termina numa cultura de direção por missões, é muito importante, eu acho que hoje em dia a missão numa empresa, o sentido de urgência, o compromisso total, resolve muitas coisas, muitas, muitas coisas mesmo, às vezes vejo e vemos, não é, grandes grupos empresariais que adoptam clichês com muita facilidade, eu costumo sempre dizer, olha, muito cuidado quando nós compramos de maneira muito fácil as receitas da integração, as integrações nas empresas, elas fazem falta, com certeza que elas fazem falta, as sinergias fazem falta, as reduções de custos fazem falta, mas é preciso termos muito cuidado com os processos de integração, porque as integrações normalmente, elas têm três pecados, eu vou dizer quais são os três pecados originais de qualquer processo de integração, o primeiro pecado original num processo de integração é quando, por definição, o integrador diz que é bom, portanto, nós vamos integrar, eu decido que é bom integrar e, portanto, está toda a gente de acordo que integrar é bom, bom, o integrar normalmente depende, há um que integra, há outro que é integrado, portanto, normalmente o que é integrado não está lá muito satisfeito, portanto, é preciso pensarmos que logo temos aí um pequeno déficit que vamos ter que resolver, portanto, nos processos de integração o primeiro pecado é decidir que a integração é boa, sem ter visto mais nada, é boa por definição, o segundo pecado nos processos de integração é olhar para o mapa, ver onde está a matriz e fazê-la geográfica, portanto, é fácil, olha, se a companhia europeia olhasse mais ou menos para o centro, vê Bruxelas, olha, é aqui mesmo, temos a sede lá, pronto, já sabemos onde é que é a central e onde é que nós vamos, pronto, já está, esse costuma ser o segundo pecado, a gente faz a integração imediatamente olhando para a parte geográfica e eu pergunto, e a integração do talento como é que se faz? Integramos geograficamente, então, e o talento? Se o talento estiver mais ou menos atomizado, como é que fazemos isso? Portanto, é o segundo pecado. E o terceiro pecado da integração é declarar que ela é mais barata sem ter feito nenhum tipo de número, sem ter visto a realidade. A gente diz que ela é mais barata e depois, muitas vezes, chegamos ao fim e acabamos por descobrir que esse processo, ele sai muito mais caro e acabou, se calhar, por criar muitas mais ineficiências. Dito isto, dito isto, eu sou absolutamente a favor das integrações, mas, por exemplo, num caso como aquele que nós vivemos aqui, a integração tem uma palavra parecida no dicionário, mas que não tem nada a ver depois, no fundo, que é, não falemos tanto de integração, falemos de convergência. Quando nós estamos a juntar culturas, estilos, processos, sistemas, modelos operativos diferentes, é preciso ter-se muito cuidado com as estratégias de encaixe. Nós podemos encaixar um sapato à força, mas depois os dedos é que sofrem. Portanto, quando nós estamos a fazer essas estratégias de encaixe, é muito melhor nós olharmos num espírito de convergência e depois de integração. Convergência tem que ser em pensamento, em espírito, em modelo operativo, em visão da empresa, em missão. Isso é convergência. E depois a integração, ela tem que ser na parte muito hardware, mais à frente, quando se resolveu esta parte primeira. Então, mais à frente, nós podemos fazer otimizações, sinergias, na parte de hardware. É mais fácil. Olha, a tesouraria é única e fica aqui. A unidade central de sistemas é única e fica aqui. Essa depois vai custar muito pouco. O grande problema é quando nós nos confundimos, confundimos a convergência com a integração e fazemos tudo à força, metemos um sapato muito apertado e no fim das contas os dedos é que sofrem. Portanto, eu só quero dizer e transmitir e com isto terminar também, que para nós foi uma grande experiência. Eu devo dizer que a direção por missões, as missões partilhadas dentro das empresas resolvem muito. Nós, se em 2007 tivéssemos que escrever a carta ao Menino Jesus, ou como dizem em Espanha, a carta a Lorreias Magos, nós, provavelmente, na altura, nunca teríamos tido a coragem de ter escrito esta carta e dizer que sete anos depois nós tínhamos triplicado resultados, incrementado 5 pontos de market share, triplicado volume de garantias e ter o melhor clima da companhia a nível mundial. Portanto, eu acho que isto, de facto, os sonhos são assim e, como dizia um pensador importante, nós fizemos isto porque não chegamos a pensar que isto era quase impossível. Muito obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado.